Olá pessoal, vamos falar agora sobre a fusão dos tubos endocárdicos, dos primeiros eventos da cardiogênese, ou seja, da formação do coração. Sou o professor Jair Borges, do Departamento de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Lavras. Temos aqui então uma figura que vocês já viram anteriormente. Temos uma visão superior de um embrião com 18 dias. Aqui nós temos a região caudal e aqui a região cefálica desse embrião. A cavidade amniótica foi retirada para podermos observar esse posicionamento, essa visão superior do embrião. Temos aqui as duas placas, a cloacal e aqui a pré-cordal. Na frente da placa pré-cordal, uma estrutura em forma de ferradura, que é a área ou zona cardiogênica. Abaixo aqui nós temos o saco vitelino definitivo, indicado aqui em verde. Temos então, nesse momento, aos 18 dias, a fusão das ilhotas de Wolf-Pander, conforme já descrito anteriormente. Agora, com 21 dias, temos uma visão lateral desse embrião, em que vamos ter uma vista longitudinal dos principais vasos do sistema circulatório presentes no embrião nesse momento. Temos aqui a região das velocidades coriônicas, mesoderma, este embrionário é folheto externo, o pedículo embrionário de implantação aqui, com alantoide no seu interior, e aqui o disco embrionário trilaminar, com saco vitelino e cavidade amniótica acima dele. Temos que ver que o sangue sofre hematose aqui na região das velocidades coriônicas e é direcionado, o sangue arterial, pelas veias cardinais posteriores no interior do embrião. Esse sangue vai alcançar essa região aqui, onde você tem a fusão das duas laterais desse tubo, formando então, ocorrendo o processo que a gente chama de fusão de tubos endocárticos. Esse sangue, após a fusão do tubo, os dois tubos, ele vai seguir à frente, vai ser direcionado para a região posterior do organismo, pelas aortas dorsais, que nesse momento ainda não se fundiram. Alcançando então, o futuro cordão umbilical e as velocidades coriônicas para acontecer novamente a hematose. Vamos agora dar uma olhada nessa estrutura aqui, mas com uma visão superior, uma visão de cima. Nós vamos ver então que nós temos uma alça aqui, formato de ferradura, que forma a zona cardiogênica, nessa região aqui. Podemos ver que chegando nessa região, nós temos os vasos sanguíneos que vêm da parte posterior do organismo, trazendo sangue oxigenado. São as veias cardinais, aqui e aqui. Elas se juntam nessa alça aqui anterior, e o sangue vai circular aqui e vai alcançar esses dois vasos aqui de cima. Esses dois vasos são as aortas dorsais, que vão levar o sangue para a região posterior do organismo, alcançando novamente as velocidades criônicas. O que acontece nesse momento é a fusão desses tubos aqui nessa região anterior. Eles vão se unir de um lado e do outro, formando um tubo único. Vai ocorrer o que a gente chama de fusão dos tubos endocárdicos. De dois tubos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, a gente passa a ter apenas um tubo centralizado. Esse tubo centralizado, no futuro, vai dar origem ao coração. A partir desse momento, o sangue chega à região anterior, vindo das veias cardinais, alcança esse tubo endocárdico único, aqui, e vai ser direcionado para a região anterior do organismo, futura cabeça, e também alcançar os vasos com posição mais dorsal aqui, para vir à direção posterior do corpo, alcançando novamente as velocidades coreônicas. Temos aqui agora um corte transversal anterior desse embrião em desenvolvimento, com 18 e 21 dias também. Nós temos aqui a região onde está o saco amniótico, o saco vitelino secundário aqui embaixo. Do lado externo, nós temos o celoma e esse embrionário. Esse embrião já está em início de processo de dobramento. Então, nós temos a definição das duas regiões do mesoderma intraembrionário lateral. A região que vai participar da formação da somatopleura intraembrionária, aqui, que posteriormente vai fazer a parede do corpo, e a região que vai formar a esplanquinopleura intraembrionária, e que posteriormente vai fazer parte do revestimento interno do tubo digestório. Bem, temos que ver que nessa região aqui do mesoderma intraembrionário lateral visceral, começa a ocorrer uma diferenciação, que vai no futuro formar os primórdios epimiocárdicos. Essa região aqui e aqui vai formar, no futuro, o tecido externo do coração, o epicárdio, e o músculo estriado cardíaco, o miocárdio. A região interna, mais interna do coração, vai ser representada pelos tubos endocárdicos que vão se fundindo a partir desse 18º dia. Nós temos aqui também, está vendo uma região intermediária, tanto aqui quanto aqui. Essa região entre o primórdio epimiocárdico e o tubo endocárdico vai formar, no futuro, o tecido subendotelial, onde passa o sistema de condução do coração. Condução nervosa, não é isso? No momento, essa região é chamada de geleia cardíaca. Temos aqui agora, então, com 28 dias, o embrião já dobrado, ou seja, o processo de dobramento já está encerrado, as duas somatopleuras intraembrionárias se juntaram para fazer a parede do corpo. Temos aqui também as duas esplanquinopleuras que se juntaram para fazer o revestimento interno do tubo digestório em outras regiões. Na região mais anterior do organismo, você teve a fusão dos dois mortos epimiocárdicos aqui e aqui, agora estão indicados em vermelho, e se fundiram aqui assim. E dentro dele nós temos a geleia cardíaca, que vem dessa região e dessa de cá, desculpa, dessa região e dessa de cá, e internamente os dois tubos endocárdicos em fusão. Lembre-se que essa estrutura está dentro de um revestimento que a gente chama membrana pericárdica primitiva, e ela está localizada na região anterior do organismo, na região cefálica, portanto. Acima dela, nós temos essa região aqui, que acabou de se formar, de se fechar, formando um tubo, que é o intestino anterior. Acima desse intestino anterior, ou seja, em posição mais dorsal, nós temos as duas aortas dorsais, que eu já mostrei em outra figura, que vão levar o sangue para a região posterior do organismo. Na região mediana, você vai ter a notocorda, e acima da notocorda, o tubo neural, em processo de neurulação, formando uma estrutura bem profunda, chamado sulconeural. Temos agora, com 21 dias, uma outra visão anterior desse embrião, a escompa anterior e ventral. Temos então aqui uma cavidade, a cavidade pericádica, com revestimento. Aqueles dois tubos estão se unindo dentro dessa cavidade pericádica, são delimitados anteriormente e posteriormente por essa cavidade pericádica, por essa membrana pericádica aqui. Podemos ver que os dois tubos estão se fundindo, há vários sítios de fusão, o tubo direito e o tubo esquerdo estão se fundindo, formando um tubo único. E o único apenas na região da fusão. Na região posterior, na caudal, onde está chegando o sangue oxigenado, via as veias umbilicais, não há fusão. Assim como não há fusão na região anterior, mais cefálica do tubo. Vai levar esse sangue, impulsionar esse sangue para frente, na futura região da cabeça, e também para trás, passando pelas alças cardíacas descritas em outro vídeo, na região posterior do organismo. Temos agora uma visão lateral desse mesmo embrião. Então, se nós fizermos um corte aqui, podemos ver essa estrutura, a mesma estrutura, um tubo desse aqui, com os pontos de fusão. Ele está envolto pela geleia cardíaca, coisa que nós não conseguimos ver aqui, e pelo imórdio epimiocártico aqui. Então, são três estruturas, externo epimiocártico, mediana geleia cardíaca, e mais interna, os dois tubos endocárticos em fusão. Eles estão localizados na região anterior do organismo, com a cavidade localizada logo abaixo da região aicefálica do intestino anterior. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a membrana bucofaringe, abertura anterior desse intestino, e no futuro vai dar origem ao histomodeu ou à boca primitiva. Aqui, atrás, o tubo vai continuar para trás, e aqui embaixo, mais embaixo aqui, nós vamos ter o celoma intraembrionário. Agora, com 22 dias, nós podemos ver que essa fusão já se concretizou, os dois tubos viraram um tubo único, no seu interior o endocárdio, na região mediana a geleia cardíaca, que é o futuro tecido subendotelial, e na parte externa, o futuro miocárdio e o epicárdio, ou seja, o primórdio epimiocárdico. Podemos ver, então, que em um corte mediano desse embrião, nós vamos ver a presença agora de um tubo único, resultado da fusão que vocês podem ver aqui.